O ex-jogador Ronaldo Giovanelli discutiu com torcedores do Corinthians, ontem, na Neokímica Arena, após derrota para o Independiente Del Valle, pela Copa Libertadores. O que aconteceu na tribuna? Ronaldo bateu boca com um grupo de torcedores que estava na arquibancada inferior. Ele estava com o microfone da rádio Bandeirantes e fazendo sinal de fala muito. O bate-boca parou nas redes sociais. Presentes na Neokímica Arena registram, e compartilharam, o momento. Terceiro colocado do grupo é. O alvinegro tem três pontos e uma vitória na competição. Argentino JRS lidera, com sete. O Del Valle, com seis, é o vice, enquanto o Liverpool, Uru, ficou com a lanterna. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vai Corinthians!